Oi gente, tudo bom com vocês? O vlog de hoje que eu falei que eu ia fazer é viagem, né, então eu vou viajar, então eu já tô arrumada. Meu look, vou deixar o meu look pra vocês. É um short, um short jeans e uma blusinha de marca comprida, porque quando eu tô no meio da viagem eu morro de frio. Então, precisamos, não é mesmo? E, assim, eu tô aqui já arrumada pra esperar a gente viajar, porque eu não sei, né. Então, eu tô esperando aqui, e eu tô toda, tô toda cuidada aqui, ó, tô sem maquiagem, então já se acostumem, tá, porque os vlogs que eu vou fazer eu tô sem maquiagem, tá, alguns, tá. Então, eu vou fazer vlog durante a viagem e tudo pra vocês, tá bom? E esse vlog é o primeiro, tá. Então vai ter praticamente seis vlogs, tá. Então esse é o primeiro e é quando eu vou viajar, né, então quando eu vou pra Fortaleza. Então, essa é a viagem pra Fortaleza. E... é... eu vou viajar, que hora é? Duas e do... Duas e onze da tarde. Eu vou viajar umas duas e meia pra ir. Tá chegando e quando eu for entrando no carro, eu mostro pra vocês, tá. Então... Fiquem ligadinhos. Beijo, e não esqueça de dar seu like e se inscrever no meu canal, tá. Pra eu fazer vários vlogs. Então... Ai, gente, tô muito feliz no meu primeiro vlog. Então... Se liga aí. Já tô aqui, então é só ir, eu partiu. Só aqui no carro, preparada para ir. Tchau, 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 tchau. 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 Então Vamos lá esperar mais duas horas Que hora é? Já é 4 e 12 Tá tarde Bora lá Quando estiver chegando, pelo amor de vocês Parou pra comer Então Vamos lá Parando agora pra comer em Cane 10 Então gente A gente já tá chegando Tá escurecendo Olha O solta foi tudo E ele vai voltar aqui Que eu ligo Ai meu Deus E a gente já tá chegando Quando chegar é uma jovem Tá um pouco escuro Se tiver um pouco escuro Depois Aí deixa eu falar Então É por causa que Não é escuro Claro É o sol É lindo só se pondo É isso Um beijão Não é escuro Não é escuro Não é escuro Não é escuro I could forgive you